Dá tempo aqui, Jarão, de ler mensagem do telespectador? É 991 11 14 43, hein, chutalão. Boa tarde, Nico. Meu nome é Rafael, sou do GV e gosto muito de assistir seu programa. Você anota mil, tá de parabéns. Rafael Felipe. Ô, Rafael, você não falou seu bairro aqui em GV, hein, Rafa? Tamo junto, garoto. Obrigado aí pela audiência. Não me abandona não, hein. Oi, Nico. Aqui é o Micael. Falamos de você mais cedo aqui, Micael. O Micael e a Aline do bairro São Cristóvão, de Teoflotone. Gostaria de parabenizar a nossa sobrinha, Daniele, que completa 18 anos hoje. Que Deus a abençoe e a ilumine sempre. A família hoje está em festa, almoçando e assistindo o Balan Geral. Todo mundo na churrascada assistindo o Balan Geral. A Aline só recebendo presente e eu não fui convidado, né, Aline? Fazer o quê? É, eu tinha que estar aqui trabalhando. Micael, tamo junto. Um beijo pra sua sobrinha, um beijo na sua esposa, Aline. Esse casal é fera. Aí é fera, é fera. Tá me davendo uma churrascada lá. Boa tarde, Nico. Aí é meu amigo. Aqui é meu amigo de infância, rapaz. Boa tarde, Nico. Você é o cara ligadinho no Balan Geral, na casa da Mãezona. Adilson Júnior de São José do Acasso. E ele que tá morando na terra do meu pai. É, lá é a terra do meu pai, São José do Acasso. Tá achando o quê? Aí. Aí ele é a família querida. Gente nossa! Esse é fera. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha filha. É pronúncia Ria. Riana, aqui fala. Aqui nós temos a Rayana. Como é que pronuncia ali? Hã? Riana. É porque tem uma H lá, mani. Hã? Riana. Tá errado, não? Falei certinho. Minha filha, Riana. Riana. Ó o sobrenome, Lavínia. Tudo difícil. Riana Lavínia. Oi, Riana Lavínia. Eu sou o Nico Médio Felício. Hoje ela está completando cinco anos. Somos do bairro Novo Horizonte, aqui em Teoflotone. Aí sim, hein? Parabéns pra ela aí. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu sou a Tina do IP. Tudo bem? Oi, Tina. Tudo bem. Já fiz almoço. Já arrumei a cozinha rapidinho pra sentar no sofá e assistir você até o final do jornal. Quem consegue ficar até o final sem cochilar, aí merece aplauso. Não perco nenhum dia. Manda um alô pro meu irmão Adilson, que também não perde seu programa. Ele mora no bairro Turmalina. Você anota mil e mandou o coraçãozinho. Tina, um beijo pra você aí no IP. Um beijo pro Adilson lá no Turmalina. Em breve nós vamos tomar um cafezinho aí. Pode fritar o biscoito e polvilho que eu tô chegando. Oi, Nico. Boa tarde. Peço a Deus que abençoe a minha filha Joyce, minha mãe aparecida, que não perde um programa seu. Manda um beijão pro Léo e o Henrique, que são os meus sobrinhos e filhos de coração. E quero dizer que amo todos. Sem ciúmes, viu Fernanda? Disse ela. Sem ciúmes. É. Um beijo pra Kenia, pra todo mundo. E em destaque pro Henrique lá, que o nome dele é bonito. É. Próxima. Acabou, hein? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Sou Marlúcia de Patinga. Este é o meu campeão Davi Lima. Estamos ligadinhos no melhor jornal da hora do almoço. Abraço a toda a equipe, Marlúcia. Beijo pro campeão Davi. Beijo pro campeão Davi.